Olá, gente, tudo bem? Esse é o Adody. Se você não está inscrito, nem inscrito, se inscreve agora no canal para acompanhar os vídeos que eu vou postando aqui. Bem, estamos de volta, né, depois de uma semana sem vídeo, oito, nove dias sem vídeo, e hoje eu quero falar sobre um assunto que é sempre muito recorrente e que às vezes me incomoda um pouco, que é um preconceito específico em relação aos gays afeminados e ao fato de muitos gays afeminados como eu ou outros gays afeminados não se adequarem a algumas normas pré-estabelecidas, com o que diz respeito a posições sexuais, como se houvesse uma regra que se tivesse que ser seguida. Eu vi algum post no Facebook onde um cara dizia que, um cara gay, dizendo que não concebia a ideia de que um gay afeminado pudesse ser ativo, como se essa possibilidade não existisse e que sendo afeminado caberia apenas ser passivo. Isso me irrita porque reforça o estereótipo e reforça uma lógica heteronormativa de que existem padrões e papéis sexuais que devem ser seguidos e que quem não segue... Enfim, isso é muito chato e reforçar aquilo que nos oprime, que não só a gente como também as próprias mulheres não LGBTs e também a homens, é chato, porque papéis sexuais afinal servem para quem? A quem isso é saudável? E aí quando a gente pensa nessas questões, por exemplo, quando a gente vai pensar sobre gays afeminados que são ativos, ser afeminado não é ser mulher. E ser passivo não tem nada a ver com ser feminino ou com ser mulher. Isso são, quando a gente reforça essas ideias, a gente está caindo numa armadilha machista, patriarcal e de estereótipos que acreditam que tudo aquilo que é passivo, que tudo aquilo que é submisso tem a ver com mulher e tem a ver com feminilidade e com a não masculinidade, com não ser macho, com não ser homem. E é esse tipo de visão que reforça as ideias de que gays ativos são superiores, de que os homens são superiores a mulheres por estarem comendo. Isso é muito ridículo e algo que precisa ser repensado dentro da própria comunidade LGBT, especificamente entre nós gays. Uma pessoa afeminada pode, um gay afeminado pode sim, e não tem relação alguma com a sua forma de se vestir e se comportar. Isso não define em nada a forma como ela sente prazer na cama, como essa bicha sente prazer na cama. E ser afeminado não tem nada a ver com ser passivo, com querer ser mulher ou com não poder ser ativo, muito pelo contrário. Muitos gays afeminados são apenas ativos, e muitos dos gays machoenses das academias, que a gente sabe bem, não são ativos. E cobrar esses papéis de que os gays, musculosos, fortes, tem que ser ativos e a bicha afeminada, mais delicada, tem que ser passiva, reproduzir uma lógica heteronormativa, com base em ideais machistas. E isso deve ser banheiro da nossa comunidade, porque isso não é bom pra gente, isso não é bom pra sociedade em nada, muito pelo contrário. Isso restringe possibilidades de prazer, possibilidades de vivenciar uma sexualidade mais completa. Ser afeminado não tem nada a ver com ser passivo, eu repito. Então vamos parar de reproduzir essa lógica, gente. Parar de achar que ser mais próximo a mulher, ter uma imagem mais feminina, nos leva a passividade sexual, a submissão. Inclusive, mulheres não são passivas na cama, elas podem ser ativas. Elas podem dominar o seu homem, dominar o seu parceiro sexual ou a sua parceira. E, sabe, fazer essas ligações estereotipadas é fruto de uma sociedade machista. Então, assim, não. Uma bicha afeminada pode ser ativa, sim. Versátil, passiva, ativa. Se ela não quiser penetração, ela também não vai ter penetração. Então, a sexualidade está para além das aparências, ou deveria estar, né? As nossas aparências, o nosso jeito de ser não define o que a gente gosta na cama. Ou não deveria definir, porque, pelo visto, os estereótipos estão reinando. Então vamos parar de pensar dessa maneira, né? Beijos, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e compartilha mesmo, porque tem gente precisando. Beijo. Beijo.